Você conhece o Salva Chips? O Salva Chips é um estanho de baixa fusão que demora mais para poder solidificar. Alguns até falam que pode substituir a estação de ar quente. Vamos testar? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje o vídeo vai ser de uma dica, mais uma dica para o canal, mais uma dica para os técnicos. Hoje eu vou falar sobre esse Salva Chips. O que é o Salva Chips? Você não conhece o que é o Salva Chips? Nada mais é que um estanho que demora mais para poder derreter. Para que isso é bom? Isso é bom para você poder tirar os componentes, sacar os componentes da placa-mãe com maior facilidade. Porque aí você vai ter um tempo maior para você estar sacando ele, já que ele demora a derreter. Então você vai ter um tempo maior. Se por um acaso você não tem uma estação de ar quente, é possível você usar esse Salva Chips aqui, usando apenas o ferro de solda. Para você sacar aí, talvez até mesmo um IO. Vamos tentar fazer o teste aqui para sacar um IO usando o Salva Chips. Então assim, ele realmente ajuda bastante. Mas eu não vou falar só coisa boa dele não. Vou falar também uma coisa que eu não gosto muito dele. Mas primeiro, vamos fazer o teste. Vamos lá? Bom pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar retirar esse chip aí. Usando apenas o ferro de solda e o Salva Chip. Vamos ver se a gente consegue tirar, se vai ser fácil tirar. Então como é que a gente faz? A primeira coisa que você vai fazer é passar o fluxo normalmente. Passa o fluxo aí dos dois lados. E agora, vou centralizar para vocês aí. Agora você vem aí com o ferro de solda e o Salva Chip. E coloca o Salva Chip aí nos pads. Sai bastante fumaça, tá? Bastante mesmo. Vamos passar do lado de cá. É muita fumaça, viu? Que sai. Ó, já saiu. Ó, eu vou tirar o ferro de solda e vou pegar com a pinça. Tá lá, já saiu. Essa placa aqui é uma placa sucata, tá pessoal? Não preocupa aí com esses capacitores da lateral aí. Que se fosse uma placa que realmente eu não pudesse danificá-la, eu simplesmente iria isolar aqui para poder fazer esse procedimento. Ok? Então vocês viram aí que foi fácil, né? A retirada desse componente aqui, ó. Foi simples. Né? E rápido também. Então o Salva Chip fez o trabalho dele. Ok? Vamos tentar tirar mais um outro aqui. Deixa eu ver aqui qual que eu vou tirar, hein? Vou tirar aqui. Vamos aqui nessa PL. Vamos na PL. Tá aí, ó. Essa PL. Mesma coisa. Você vai pegar aqui o... O fluxo. Vai passar dos dois lados. Ok? E aí, vamos vir aqui novamente com o Salva Chip. E vamos colocar de um lado e do outro. Né? Ó. Você põe, segura um pouquinho. E do outro lado, mesma coisa. Não precisa de ter pressa, tá? Porque ele demora pra depois ele entrar... Pra ele solidificar, ele demora. Ó. Acho que do lado de cá tá bom. Do lado de cá... Ainda tá indo. É só segurar o ferro um tempo. Ó. Já saiu. Ok? Você segura o ferro um tempinho e tira. Ok? Tá aí a PL. Foi tirada. Beleza. Simples, rápido e fácil. Né? Facilmente você consegue tirar aí qualquer chip. É... Vamos aqui pro último chip. Como eu disse, será que ele vai conseguir tirar uma I.O.? Será que ele consegue tirar uma I.O.? Deixa eu levantar aqui, ó. O microscópio pra poder pegar a I.O. completa. Vai ficar um pouco embaçado aí. É só até eu organizar aqui. Ó. Ó. Tá aí. Super I.O. Tá? Mesma coisa, tá? Claro, se você fosse fazer isso numa placa que não fosse sucata, a primeira coisa que você ia fazer é isolar, né? Esses componentes aqui, né? Ok? Você sabe que todos eles, infelizmente, na hora que eu for tirar aqui, vai tudo, vai arrancar também. Ó. Passando o fluxo. Beleza. Vamos lá. Vamos começar novamente. Então, aqui, primeira coisa, a gente vai aplicar o salva chip lentamente. Tá? Tem que ter a certeza que tá aplicando em todos os pads. Tá? Aplicado de todos os lados primeiro. Bem lento, ó. Aqui ainda tá líquido ainda. Vamos aplicar ele aqui, do outro lado. É que a posição aqui ficou bem ruim pra mim. Mas, vamos lá. Passa aí. Tem que passar o ferro e esperar um pouquinho, tá? Que é pra ela entrar nos pads. E de cá, vamos aplicar também. Então, já apliquei aí nos quatro lados e a IO já tá saindo. Ó, a Super IO já tá solta. Vou tirar ela aqui. Pelo menos tentar, né? Posição que não ficou boa pra mim. Mas, eu já tirei a Super IO também. Então, sim, é possível arrancar a Super IO usando o salva chip. Viu que foi bem rápido, né? Claro, se eu tivesse que... Volto a falar, se a placa não fosse sucata, eu deveria ter isolado. Nota que até agora, ó, olha só. Ainda tá solidificando. Aqui nem solidificou. Agora que tá solidificando. Ok? Mas, o importante é que a Super IO já saiu. Ok? Rápido, simples e fácil. Beleza? Agora vamos para os contras. Ok? É... O que que é o contra, pessoal? O que que eu vejo como contra? Primeira coisa, o cheiro muito forte, tá? Sobe uma fumaça que ela te intoxica. O ideal aqui seria usar uma máscara. Eu não tô usando máscara. Tá? Número dois, depois que você fizer a aplicação dela em qualquer um que seja, qualquer CI que você tentou tirar, capacitou, PL e tudo mais, você tem que vir aqui, você vai ter um trabalho extra que você vai ter que tirar todo esse resíduo que ficou dela aqui, ó, pra você fazer uma nova solda. Tá? Vamos supor aqui, ó, eu já vou aproveitar aqui, ó, tá vendo esse pontinho aqui? Então, aqui eu deveria passar o fluxo novamente, ok? E fazer a retirada dele usando a malha de soldadora. Deixa eu pegar a malha aqui. Então, aqui, ó, você vai vir aqui e você vai ter que tirar por inteiro, tá? Ó, vai ter que tirar por inteiro. O problema maior, que como ela demora pra derreter, ela também é difícil de manipular, tá? Ela é muito complicadinha pra você poder manipular. Então, aqui, ó, você tem que vir, passar com calma, ok? E ainda, o ideal é você pegar um estanho comum, tá? Deixa eu pegar meu estanho aqui, aplicar nos pads, aplicar nos pads que estão aqui, ó, vou aplicar aqui nos pads o meu estanho, pra só, então, eu passar a malha de soldadora. E só agora você vem e passa a malha de soldadora, tá? Então, assim, ele dá trabalho também, tá? Ele também dá um trabalhozinho, aí, ó, mas, talvez seja um trabalho que compense, né? Se você não tem, aí, uma, uma estação de ar quente, de repente, vale a pena você, aí, fazer esse investimento. É, o valor desse salva-chip, eu vou confirmar e vou colocar na tela, aí, o valor dele, mas ele é barato, tá? Ele não é caro. E, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, pode deixar seu dislike, tá bom? Mas não se esqueça, aí, de se inscrever no canal, marcar o sininho. Cada vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho